Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar para vocês um corte bem simples e que talvez seja a sua dúvida, fazer um corte long bob. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal que esse vídeo tá top e não esquece de deixar aquele like. Esse corte long bob eu vou ensinar você a fazer do zero em um cabelo super longo, bora lá? Olha só o tamanho desse cabelo, vamos fazer um corte long bob. Aqui vou fazer uma divisão de quatro partes, deixando a parte da frente, divisão de orelha, orelha. Vou fazer uma divisão simétrica aqui da nuca, a parte da base do corte. Vou juntar todo o cabelo e vou cortar de cima para baixo, deixando as laterais próximo ao ombro, com a ponta um pouquinho maior, fazendo um acabamento em diagonal. Vou fazer outra divisão aqui no meio, porque essa cliente tem bastante cabelo. Vou dividir em duas partes aqui, a parte de trás. Vou fazer uma diagonal, deixando a lateral próxima ao ombro, com uma pontinha um pouquinho maior, para dar aquele charme do chanel long bob. Trazendo o cabelo para lateral, para fazer o acompanhamento do ombro, em corte em diagonal. Sempre a parte do meio fica um pouquinho menor, para dar aquele acabamento arredondado no corte. Peguei a parte da lateral da frente, trouxe toda para trás, unir com a parte de trás. Peguei a mecha guia que já está cortada e cortei de diagonal, porque trago o cabelo para trás, para a frente ficar bem alongada, fazendo o acabamento do corte long bob, deixando a frente alongada, um pouco maior do que a parte de trás. Vou fazer isso novamente com a outra lateral. Lembrando, não podemos esquecer que o corte tem que ser... A divisão do dedo tem que estar de diagonal, para dar aquele acabamento bem bacana do corte long bob. Não dá para cortar reto, trazendo para a lateral, porque senão não dá esse acabamento perfeito do corte long bob. Olha que lindeza que ficou esse corte. A parte de trás, você olhando por trás, ele parece um chanel, com acabamento perfeito. A hora que a gente vira de frente, pela lateral, você vê o alongamento um pouco da frente. Quando vira de frente, fica aquele lindo corte long bob. Olha que maravilhoso que ficou esse corte. Ficou um acabamento muito bonito, alongando o rosto dessa cliente. Olha que coisa mais linda. Um corte simples e fácil para você fazer. Olha que coisa mais linda.